E olha, em Presidente Prudente foram iniciadas aí novas escavações em um sítio paleontológico onde já foram encontrados fósseis de aves que viveram na região há mais de 70 milhões de anos. Olha que curioso, pesquisadores dos Estados Unidos, da Argentina e também de Marília participam das ações no Parque dos Giraçóis, lá na zona sul da cidade. Quem imaginaria que um terreno assim seria palco de uma grande descoberta? Aqui foram encontrados fósseis datados em 70 milhões de anos. O local, num bairro da zona sul de Presidente Prudente, chamou a atenção do William, que é pesquisador do Museu de Marília. Fósseis bem pequenos, ossinhos, aflorantes presos, né, incrustados na rocha, o que já me chamou atenção naquele momento. E eu coletei, levei para Marília, voltei nos outros meses, entrou 2005, continuei vindo aqui, coletando mais fósseis porque eles parece que estavam esperando alguém para descobri-los. Foi uma surpresa e tanto. E depois da descoberta, ele retornou à Presidente Prudente com a parceria de uma equipe de argentinos e americanos especializada em fósseis de aves do período Cretáceo. O americano, Luiz Chiap, viaja o mundo realizando pesquisas assim e diz que o que foi encontrado na cidade é importantíssimo para a ciência. A descoberta daqui é muito importante para a ciência mundial. As aves que vêm daqui são únicas, são únicas, elas são muito primitivas, são aves algumas com dentes, tem esqueletos, tem muita coisa que está sendo descoberta aqui, é muito, muito importante. Para se ter ideia de como esse trabalho é valioso, esse sítio paleontológico é único no Brasil e um dos poucos no mundo inteiro, dada a quantidade de fósseis de aves encontradas ainda da era dos dinossauros. E a cada nova escavação, novas descobertas. Petrificado em meio à rocha, há até dentes de crocodilos, também pré-históricos. Associado aos ossos, nós temos dentes de dinossauros, carnívoros e herbívoros, são mais raros, mas temos aqui nesse local, dentes de crocodilos, escamas de peixe, placas de tartarugas. Mas realmente o material mais significativo, mais importante nesse localzinho aqui, são os ossinhos das aves. Uma quantidade bem expressiva e eles estão muito bem preservados. Vai contribuir sobre a maneira para que nós possamos entender qual era o ambiente que predominava aqui na época dos dinossauros, não apenas nesse pontinho aqui, mas em toda a região que hoje é presente por dente, Marília, a região de Adamantina, Lucélia, Araçatuba, no contexto do estado de São Paulo. Os cerca de 10 mil fragmentos de ossos e dentes que foram encontrados nesse sítio, ajudarão a entender melhor, de acordo com os pesquisadores, como esses animais viviam e habitavam a região. Tudo será catalogado e ficará em exposição no Museu Paleontológico de Marília. Olha só, o prefeito Nelson Bugalho falou pra gente que vai entrar com pedido para que a área seja tombada como patrimônio histórico e cultural da cidade.